Prepare seu coração e seus lenços, vem aí a lacrimogênea novela Algemas da Paixão. Tu me queres, Manu? Sim, claro. Algo mudou. Está indo. Está indo? Te vende em popa? Esse é o macaquinho. É um prego mesmo. Amor, eu te amo. É um preguinho, neném. É um preguinho, cara. É foda que ele está assim, ó. Totalmente. Chamando de amor já, velho. Que isto em sua boca? Feijones? Não. Está tarueca. Se eu... Se eu quiser, eu dava um basta neste romance a qualquer momento. A gente vai ficar junto, tá? Bom, Tiso. Pô, você já conseguiu tudo o que você queria, né? Você queria namorar a Manoela. Não, nem tudo, Bial. Ah. Hein? Nem tudo, né? Não. Para quem está vendo, parece que está mais importante para você o amor da Manoela que o prêmio final. Bom, então achar ele errado. É? E se o pessoal que votou achou isso aí? Bom. É? É, mas não foi isso não, Tiso. Fabrício. Você recebeu 64% dos votos. Beleza, velho. Você... A gente está esperando você aqui fora. Parabéns pela participação. Beleza. Espera aí, Bial, não vai embora, não. Transcrição, 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 Transcrição! Parabéns, velho. Parabéns. Obrigado.